Duas novidades compõem o elenco belga para o Mundial deste ano no Brasil. Os jovens Adnan Ayunuzay e Yoriji, ambos de 19 anos, foram listados para a Copa do Mundo. O técnico Mark Wilmot chamou 24 atletas. Um deles deve ser cortado da delegação que embarca para Mogi das Cruzes no próximo mês. Ayunuzay atua pelo Manchester United desde 2011, quando tinha 17 anos. Ele é um talento top. Durante a coletiva, o técnico belga exaltou as qualidades do atleta, principalmente sua versatilidade. Ele pode jogar em várias posições. Pelo Manchester United, ele era o melhor. Os principais nomes do time são Courtois, do Atlético de Madrid, Hazard, do Chelsea, Company, do campeão Manchester City e Fellaini, do Manchester United. Cabeça de chave do sorteio da Copa do Mundo, a Bélgica integra o Grupo H e irá estrear no Brasil em 17 de junho, contra a Argélia no Mineirão, em Belo Horizonte. Em seguida, no dia 22, o país terá pela frente a Rússia no Maracanã, antes de fechar a primeira fase do torneio diante da Coreia do Sul, no dia 26, na Arena Corinthians, em São Paulo. Obrigado. Obrigado.